E aí galera, beleza? Hoje é dia 19, domingo, dia 25, eu tô na Casa Maromba. Quem nos segue no Instagram, segue lá, arroba Adriano Muralha 1. Eu vou estar tomando Black Vibe agora, né? 90 cápsulas, o termogênico mais potente do mundo. Efedrina, 75 miligramas de efedrina. Hoje é um dia normal pra mim, domingo, sou atleta, não muda nada. Aeróbico, treino, dieta, não muda nada. Eu tô em Trindade, né? Eu e o Thiago Celeste, a gente sempre paga um Uber, dá 60 reais pra ir treinar lá. A gente vai quase todos os dias. Cara, eu já mudei muita coisa na minha cabeça. Cara, vê esse vídeo até o final. Eu já mudei muita coisa na minha cabeça, que eu pensei que era certo. E depois eu vi que não era. Aprendi mesmo com o Thiago Celeste, cara. Aprendi muito com o Thiago Celeste. Aprendi com o Toguro. Eu já falei pra Toguro várias vezes, cara. Aqui em São Paulo é o único lugar que eu venho. Eu vou pra balada. Eu bebo. Eu me divirto. Não é que nos outros lugares eu não me divirto. Entendeu? Mas minha rotina muda, cara. E galera, Você que é atleta, cara. Não é obrigatório você treino, dieta, academia, batata doce, frango. Cara, não é isso. Você pode ser feliz. Você pode viver. E você não é uma dose de vinho que vai estragar seu shape. Não é uma fatia de pizza que vai estragar seu shape. Não é uma balada que vai estragar seu shape. É a dosagem de tudo isso, cara. Beleza, galera? Como eu falei pra vocês, Eu botei na minha cabeça, Eu tô mais de um mês sem tomar pré-treino, cara. Você sabe o que é você voltar de uma cidade Pra sua casa de moto, de carro, Só porque você esqueceu o pré-treino E tem que treinar com ele. Hoje não, cara. Hoje eu tomo meu café. Tomo uma cafeína. Galera, Viva mais, cara. Meu irmão, Eu tô nisso aqui desde 2012, cara. Às vezes chega a notificação do Facebook, Três anos se passaram, Quatro, cinco, Meu irmão, A vida passa muito rápido. Do brother. 2018 eu queria ter barba. Hoje eu não quero mais. Cresce direto. Eu me depilo. Entende minhas palavras, cara. Entende. Meu irmão, A juventude de hoje, A galera quer fumar maconha, Beber, Farrar, Curtir a vida. Cara, Eu, Já curti a vida. Já bebi pra caramba, meu irmão. Bebi, bebi. Prazeroso, Gostoso e tal. Gatas e gatas. E, meu irmão, Só que na hora do vamos ver, O que isso somou na tua vida? Tu continua desempregado, Tu continua Sem uma pessoa do teu lado, Continua o mesmo otário de sempre. Quando eu digo hoje a galera, Não bebam, Não vale a pena não, cara. Entendeu? Não vale a pena, cara. Uma coisa é você estar ali com a sua mãe, Com a sua esposa, Com a sua amante. Se o cara é homem com o seu parceiro. Quem sou eu pra discriminar ninguém? Entendeu? Pegue o momento e esteja com a pessoa especial que você gosta. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque A vida passa muito rápido. Cara, Eu já arrocei mato. Eu já trabalhei pra ganhar um real por dia. Já lavei prato pra ganhar cinco reais por semana, cara. Graças a Deus, hoje Eu treino, durmo, como. Pago um Uber só pra treinar em outra cidade. Pago um Uber só pra tomar um sorvete em outro estado. Viajo. Cara, eu tava conversando com o Tiago Celi ontem. Eu tô mais de ano viajando, cara. Mais de ano viajando direto. Direto. Entendeu? Direto, cara. Uma semana na minha cidade e três meses fora. Um mês na minha cidade e três meses fora. E eu gosto disso, cara. Eu gosto de fazer as coisas. Meu irmão, eu ainda sou muito... Mas eu tô mudando minha cabeça, galera. Eu tô mudando minha cabeça, cara. Ontem mesmo Eu saí com o Tiago Celi e Tivei um surrasco, cara. Um surrasquinho. Com os filhos dele, a esposa dele. Tá ligado? Cara, Coisa simples, cara. Que muitas vezes você não faz. Com um amigo seu. Eu vejo muita gente aí falando merda na internet. Porque, cara. Aonde eu chego, eu entro. Eu colo com o Toguro. Eu colo com o Tiago Celi. Galera, Toguro e o Tiago Celi não tem trenta. Vá por mim. Os caras não são inimigos. Toguro, não tem raiva do Tiago Celi. O Tiago Celi não tem raiva do Toguro, cara. Vá por mim. Só que, meu irmão. Vocês que eu falo aí, a maioria, cara. Vocês querem ver o mal, cara. Entendeu? Vocês querem ver o mal. Isso é ruim, cara. Isso é ruim demais. E às vezes eu me paro assim e digo Caramba, meu irmão. Será que eu tô no caminho certo mesmo, cara? Será que isso vale a pena? Outra coisa. As pessoas estão acostumadas A ver. A galera quer ver as coisas. Se você compra um carro novo, A galera quer que você mostre. Se você vai fazer uma faculdade, A galera quer que você mostre. A verdade é essa. Enquanto, na verdade, você não precisa mostrar nada pra ninguém. Você mostra se você quiser. Então, hoje, uma menina mandou uma carinha de tristeza no Instagram E disse Caramba, amor, olha, cadê o history? Na verdade, galera, às vezes eu vou fazer o aeróbico. Na maioria das vezes, mas porque eu sei que tem pessoas que acordam de manhã E querem ver eu fazendo o aeróbico. Então, cara, eu vou e tal. Hoje eu não fui, mas eu vou ainda fazer meu aeróbico. É um momento meu, um momento de paz. Entendeu? Pessoal, as pessoas não precisam ver Aquilo que você tá fazendo. Cara, muita gente me pergunta Pô, Muralha, eu nunca vi tu em faculdade. Tu tá entendendo, galera? Tu dá consultoria, tu é formado. Por que a galera faz essa pergunta? Porque ninguém vê, cara. Eu postando. Faculdade aqui, ó. Curso, galera. Não seja desse jeito, cara. Não seja desse jeito. Você não precisa mostrar suas lutas, suas batalhas pra ninguém. Entendeu? Eu acho que cada um tem que fazer o seu. Quer um conselho, cara? Dá um azar terrível quando você faz coisa E fica falando pro mundo. Dá um azar, não faça isso, cara. Faça sua faculdade caladinho. Se forme caladinho, cara. Não precisa eu estar mostrando seu crefe. Não precisa, cara. Não precisa. Entendeu?